As pessoas que convivem com doença falciforme podem muito, mas infelizmente não podem tudo na vida. Eu sou Simone Bruna, convivo com doença falciforme e quero falar com vocês aqui sobre adaptações que a gente precisa fazer na vida quando convivemos com a doença falciforme. Eu gosto de falar muito dessa frase que eu iniciei o vídeo, que a gente pode muito, mas não pode tudo. Porque isso faz parte do autocuidado. A gente precisa saber os limites, porque a doença falciforme tem muitos fatores ambientais e emocionais que podem influenciar em crises e em agravamentos. Então, eu posso, por exemplo, andar de bicicleta, mas não posso andar 100 quilômetros de bicicleta. Então a gente precisa sempre achar o limite para que você tenha uma qualidade de vida e tenha saúde. Na minha vida, infelizmente, eu precisei fazer muitas adaptações e todos que convivem com doença falciforme precisam. Porque você nasce e você tem muitos sonhos, você quer conquistar o mundo. Eu tinha vontade de algumas profissões que eu não pude realizar por conta da doença. Então você... E eu gosto de aconselhar os pacientes a adaptar e tentar ressignificar essa dor. Porque é frustrante. Às vezes você quer fazer algo e realmente não pode. Ou precisa fazer com cautela, ou precisa fazer em um momento que não tem condição de fazer. Naquele específico momento que você está tratando de uma complicação. Então, você precisa realmente na vida adaptar muitas situações para você ser feliz. Porque realmente a frustração é muito grande, porque você vai ouvir muitos não, até de médicos. E você precisa se munir de informação para que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus projetos com segurança. E no meu caso, sim, eu precisei desistir de algumas coisas para poder alcançar outras. No momento também, questão de trabalhar, que é algo muito complexo para as pessoas com doença falciforme. Porque a gente... Existe muito preconceito e não tem um olhar humanizado para a gente, que a gente precisa desse acolhimento. Muitas empresas não entendem. Então, no momento... Em algum momento da minha vida, eu precisei também adaptar essa minha rotina. Porque trabalhar em algum serviço que outra pessoa que não tenha doença falciforme, você, às vezes, não vai ter a mesma evolução. E não vão entender porquê. Eu costumo dizer que a gente tem muito talento, mas esse talento ainda... O mundo não está... Não nos acolheu da forma que deveria. Nós somos muito especiais. Sim, a gente tem essa complicação, mas nós temos um olhar especial para a vida. A gente consegue ver mais cor. Aquela população, eu costumo dizer, que não tem um problema de saúde. Ela não vê tanta beleza na vida. E a gente, como convive com algo tão complicado desde que nasceu, a gente consegue ver o milagre da vida. O milagre de um dia sem dor. Então, isso é muito especial para mim. Mas, infelizmente, sim, a gente precisa adaptar muitas coisas na vida. Porque nem tudo podemos fazer.